Música O Jornal Processo mostra pra você tudo o que acontece na cidade. Na manhã dessa segunda-feira já há uma ocorrência de vandalismo, dá uma olhada como é que ficou essa escânia. Quer dizer, estacionada, a pessoa trabalha, a pessoa gera riqueza pro país, a pessoa transporta produtos, volta pra casa pra descansar e acontece esse tipo de situação. Aliás, nesse bairro que nós estamos, nas imediações de São José, Jardim Itália, o que tem de nóia, como se diz, é uma barbaridade. Divaldo, que barbaridade aconteceu com o seu caminhão, né? É complicado, né? A gente tá trabalhando e chega em casa pra descansar, 23 dias fora de casa, e aí chega, vem uns vagabundos desse tipo de gente pra fazer um vândalo desse daí. Até difícil a gente explicar e chegar na empresa, falar o que aconteceu, o que não aconteceu, por causa de... sem a gente ter culpa de nada, né? Entendeu? Na realidade aqui você falou que o caminhão nem sai do lugar, né? Não sai, chega aqui, bloqueia, aí só vai sair a hora que eu mando o sinal na empresa pra eu poder continuar a minha viagem. E o que quebraram aqui? Isso aqui é uma espécie de freio de mão? É, o freio de mão, que é o maneco do caminhão, né? Que trava ele. Os dois retrovisores amassaram a porta, quebraram o vidro do lado esquerdo, e levaram umas par de coisas, me embora, telefone, coberta, roupa, que tinha de roupa limpa levaram. E que hora que você ficou sabendo do ocorrido? Cinco horas da manhã, foram me avisar na minha casa. Bom, obrigado. Então, Divaldo, pelas informações, a gente registra isso pra você com pesar, porque uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que, como eu disse, gera riqueza pro país, 23 dias fora de casa, volta pra casa pra descansar e acontece uma barbaridade dessa. Bom, a gente registra pra você com pesar, mas registra. Fábio Pereira, para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Tchau.